Pouco mais de 7 meses da chegada do atacante Rafael Papagaio ao Atlético Mineiro O atacante de apenas 20 anos pode estar se transferindo para a equipe do Goiás E é isso que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje A gente vai estar explicando tudo certinho para vocês O que está acontecendo com essa possível negociação do Papagaio e do Atlético Mineiro para o Goiás Só que antes de começar esse vídeo, como de costume Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo Não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo Para estar fortalecendo o nosso trabalho e o nosso crescimento aqui dentro do YouTube E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo Vamos explicar tudo o que está acontecendo com o Papagaio, com o Atlético Mineiro e com o Goiás Como todo mundo sabe, eu fiz um vídeo ontem falando sobre a possível contratação Do Miguel Figueira por parte do Atlético Mineiro O Atlético tem um grande interesse em contratar o Miguel Figueira Que hoje atua lá no Goiás E para facilitar essa negociação, o Galo quer liberar alguns dos seus jogadores Para que esse atleta de apenas 19 anos possa estar chegando para recompor o seu elenco E o Rafael Papagaio é um jogador que chegou do Palmeiras no começo do ano por empréstimo Então o Atlético não vem utilizando muito esse jogador e quer liberá-lo para o Goiás Para que tudo dê certo, para que não haja nenhuma intriga, nenhuma desavença nessa negociação com o Miguel Figueira Então já foi conversado com o Palmeiras, o Atlético vai romper o contrato que tem com o Verdão Por empréstimo, o Papagaio tem contrato com o Atlético Mineiro até o final desse ano Por empréstimo e se caso tudo der certo com essa negociação com o Goiás O Papagaio já vai se romper, vai se desligar do Atlético Mineiro E já agora ele não vai nem esperar acabar esse contrato por empréstimo O atacante que tem 20 anos e hoje atua no Atlético Mineiro Já foi sondado por várias equipes aqui do futebol brasileiro Porque ele não vinha sendo utilizado lá na equipe do Atlético Mineiro Porque ele tem muita concorrência, tem o Ricardo Oliveira, tem o Alejandro, tem o Di Santo Agora que chegou recentemente no Atlético também Então o Papagaio vem enfrentando muita concorrência lá no Galo e não vem sendo utilizado Ele jogou apenas 7 jogos e não marcou nenhum gol Então o Atlético quer liberar o jogador, quer se desfazer dele Para que outros jogadores possam estar chegando para recompor esse elenco Então já foi conversado com o Palmeiras, o Goiás tem o interesse em contratar esse jogador E muito provavelmente o Papagaio vai sim defender as cores do Goiás já nos próximos dias E isso é uma notícia que vem se espalhando já há algum tempo Porque o Papagaio não vem sendo utilizado pelo Rodrigo Santana Alguns atacantes chegaram e o Papagaio foi meio que ficando de lado Então essa negociação já está em andamento Ambas as partes já estão entrando em um acordo Para a liberação desse jogador acontecer o mais rápido possível Para que novos atletas possam estar chegando para o Atlético Mineiro Eu acho que para o Galo nesse momento seria sim uma boa liberar esse jogador Até para não criar intriga com o Goiás Porque o Atlético, como eu disse no vídeo de ontem Tem grande interesse em contratar o Miguel Figueira Então, para não criar aquele clima ruim, aquela desavença Libera o jogador para o Goiás para ficar tudo mais fácil lá na frente Para o Miguel Figueira poder estar chegando aqui Para a equipe do Atlético Mineiro e poder estar ajudando essa equipe do Galo Caso esse jogador venha para jogar no Atlético Mineiro Ele vai ser integrado à equipe sub-20 E só no ano que vem eles vão integrar o jogador à equipe profissional Até para ele ganhar um pouquinho mais de experiência Conhecer mais a cidade do Galo, como é que funciona ali o Atlético Mineiro Então, provavelmente no ano que vem aí Esse jogador vai sim ser integrado na equipe profissional Então, nesse primeiro momento o Atlético e o Goiás já tem um pré-acordo estabelecido ali É só entrar em um acordo ali com o Palmeiras Para ver como que vai estar funcionando aí Esse contrato, para ver o que vai estar acontecendo nos próximos dias Se vai ser firmado ou não É esse contrato com o Papagaio Só que, provavelmente, o Papagaio no ano que vem Não será mais jogador do Atlético Mineiro O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like Já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até amanhã E até amanhã Abertura